Virgínia compartilha com a gente a hora que Leonardo vai embora e ele estava muito feliz, teve jantar na casa nova e Virgínia compartilha tudo com a gente. Se você ainda não viu o último vídeo, tem vídeo da mansão luxuosa da Virgínia, então acompanhe tudo aqui, deixe aí nos comentários o que você achou da sua casa nova e bora assistir o vídeo. E deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Olimpíadas. 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 Olimpíadas.